Opa! Uhul! Esse daqui você não pegou ainda não, ó! Graúdo! Ih, dois a um, hein? Eita, peixe bonito, velho! Rema, rema, rema! Não ia remar não, fica aí! Vamos para mais um vídeo aqui nesse canal espetacular! Estamos chegando aqui, galera, na Ilha do Dandão. Vamos ver se nós pegamos uns peixinhos aqui, ó! Agora é aproximadamente quatro horas da tarde, e a gente vai fazer aquele velho desafio aí para ver quem pega mais. Eu acho que eu ganho, mas não tem como desembarcar aqui, não! Não tem como desembarcar aqui, não! É! Dá um tronco bom aqui, ó! Pau, pau! Ela vai ficar rodando! Olha que lugar fantástico! Desce, não vai descer aí? É! Vamos descer aqui! Amarra ela e deixa ela aí! Deve ter bastante peixe aí! Vamos lá, galera! Se inscreve no meu canal! E vamos pescar! Olha! Tá! Leve! Ô! Graúdo! 2x1, hein! Hahaha! Eita! Peixe bonito, velho! Olha! Olha a lindeza desse peixe, minha galera! Fala, cara! Boa! Dois a dois! Ahh! Ai! opa opa é o dublê, mostra o teu aí eu tô com o camarão na mão, não tem nada não ó, ó 4x3 4x3 que grande hein vou segurar aqui, porque se cair aqui, cai dentro da canoa o anzol soltou ó 4x4 ele não fica por baixo não não, fica por cima lá uma bicada né daí o anzol acabou mesmo pega aí tá 4x4 hein ah, vou ter que desempatar nossa, ela vai desempatar ó mostra, mostra, mostra isso é grande hein quanto? 5x4 opa 5x4 por enquanto uia rapaz 6x5 6x5 hahaha 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 não vai haha uia 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 6x5 né 6x5 6x5 7x5 nossa, tá só jogando hein só jogando e puxando 7x5 opa opa 6x7 ou melhor 7x5 6x5 olha galera que peixão bonito coisa linda do papai o o e oito a seis é grande tira aí por favor ainda tira é onda lógico já bota a isca também bota fé nossa perdi um é galera tem que tem que empatar com ela tá oito a nove né sete a nove então beleza celular quase descarregando agora nós vamos fechar a pescaria aqui vamos até descarregar o celular pode ir curtindo aí dando like se inscrevendo nós vamos encerrando por aqui tá dez a sete ou dez a oito dez a oito pronto já tem outra aí ó dez a nove viu e dos grandes não é esses pequenininhos que tu pega não viu olha o tamanho do badego será que não vai vir nenhum daqueles agora de tarde os galegão não sei não hein acho que nós vamos empatar agora tá vendo hahaha hahaha ai ai quase que a gente desempata Esse daqui você não pegou ainda não É, mas esse aqui vale mais Tô com um narézinho bonito, rapaz Obrigador Aí galera, olha que bonita Vou soltar Vou soltar o que? 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 Tem outro, tem outro, outro, outro O outro, 11 a 11 viu? Esqueça! 12 a 11 Vamos lá! 12 a 12 12 a 12 viu? Olha o 12 a 13 Olha o 12 a 13 Por que não? Por que não? Por que não? Ó Ó Tá pegado 12 a 13 12 a 13 E grande, viu papai? E grande Agora a ventania é demais Agora a ventania é demais 12 a 13 12 a 13 Vamos lá Vamos lá Vamos lá 12 a 14 Vamos passar na frente dela Bora galera Olha 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 o décimo quarto Olha Olha o décimo quarto Olha Olha Ah Não acredito que eu perdi Opa 14 15 a 12 Vou enterar os 20 Ah bicho é fada Nada não é pequeno não tá valendo não ou então o seu que foi embora também não tá valendo que nada, tá 15 a 12 e a 13 a 13 a 14 a 14 a 13 é isso? da . tchau bota o camarão senão o pé vamos finalizando aqui terminando esse couro cadê que o Daí não veio? a mulher me vendeu um zumbu eu comprei o zumbu e levei ele me dá 10 por realidade minha que te coto o burro senhora, se ele me dá 10 ele me tinha zumbu, que chegou lá botei carinho pra lavar na pia não te coto o burro eu não me dei eu não me dei eu não me dei eu não me dei eu não me dei